Bom, a gente vai colocar essa mistura aqui, vai bicarbonato de sódio, detergente e um pouco de corante. Vou colocar aqui dentro do nosso buco, depois a gente vai pegar meio porco de água e misturar aqui também. E vamos colocar aqui o vinagre. O vinagre faz com que isso acontece. Isso acontece porque quando a gente mistura o detergente, a água, o corante e o bicarbonato de sódio, ele entra em contato com o vinagre. Ele impede que o detergente vá fora, formando um óleo de sabão e a batizada. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá!